Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta. Vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Eu quero te pedir, por favor, não custa nada, compartilhe esse vídeo, dê o seu like. É muito importante para mim. No vídeo de hoje, você vai conhecer os quatro maiores tesouros da sua vida. Isso mesmo, eu já vou começar com essa história de uma mulher que estava andando com seu filhinho no colo, quando, de repente, ouviu uma voz. Depois, a caverna vai se abrir e, durante dez minutos, você poderá pegar toda a riqueza que conseguir, mas não se esqueça do mais importante. Essa senhora, ela levou um baita de um susto e ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas, de repente, bem à sua frente, uma enorme pedra se moveu e abriu. Como que, por encanto, ainda meio assim, com medo, meio arreciosa, a senhora entrou na caverna e ficou desnublada com o que viu, joias, moedas de ouro. Ela nunca tinha visto tanto tesouro, tanta riqueza, assim toda a sua vida. Ouviu outra vez a suposta voz. Em poucos minutos, a caverna vai se fechar. Pegue toda a riqueza que quiser, mas não esqueça, o mais importante, a criança. Ela tinha colocado no chão. Estava enchendo seu avental de joias e pedras preciosas, moedas de ouro, enfim, tudo que via pela frente, ela estaria catando tudo. De repente, a visão. Novamente, a caverna vai se fechar. Pegue toda a riqueza que quiser, rápido, mas não esqueça, o mais importante, a mulher conseguiu encher todos os bolsos, os braços de joia e saiu correndo, mas correu muito, a senhora. Bem, enfim, saiu dali. Quando ela passou pela abertura da rocha, a caverna se fechou rapidamente atrás dela. A mulher estava enlouquecida, já fazendo planos, imaginando o que fazer com tanta aquela fortuna, que era muita fortuna. Afinal, ela conseguiu pegar muita coisa. A sua vida estaria resolvida pra sempre. Foi então que olhou para os lados e procurou do seu filho. Nessa hora, o seu coração gelou. Jogou as joias no chão, desesperada, esqueceu o garoto, o meu filho, dentro da caverna. Aos gritos, começou a dar socos na porta da caverna, mas em vão. Já era tarde demais. Mas ela havia esquecido o mais importante ali, dentro. Quem é? Quem é? O seu filho. Havia perdido pra sempre o seu filho. Os nossos bens mais preciosos não são celulares, TV, carro e nem a nossa casa. Os nossos bens mais preciosos também não são encontrados num banco, nem podemos pedir por telefone online. A verdade é que eles estão em uma lista muito curtinha. Os nossos bens mais preciosos, as coisas mais importantes da vida, são os nossos propósitos. O nosso tempo, a nossa saúde e os nossos relacionamentos. Se você acha que o seu propósito é gastar o seu tempo acumulando bens e bens materiais e competindo com os outros, então, lá, bem pertinho do fim da vida, vai sentir um vazio imenso dentro de você. Pois gastou toda a sua saúde e não curtiu os seus relacionamentos e nem, de fato, viveu a vida através de um propósito. Tempo, saúde e relacionamentos, essas são realmente as coisas que nós tornam mais rico, mais rico do mundo. E é o que eu venho falando pra você porque, nesse vídeo, a nossa vida precisa, você precisa ser feliz. E é o que eu venho falando pra você, não troque a sua felicidade por bens materiais ou coisas que vai te dar uma felicidade a curto prazo. E o que eu quero falar pra você é o seguinte, se essa mensagem se conectou com você, compartilhe esse vídeo.